Sejam bem-vindos ao retorno da série PokéSorte Pra quem não conhece essa série, é uma série que temos dois caminhos Cheios de Lucky Blocks, Pixelmon E temos de quebrar todas delas primeiro que nosso adversário Pegando todos os Pokémons pra fazer uma batalha Pokémon E, aquele que chegar na final primeiro Pode pegar 64 doces raros Ou um Pokémon lendário que ele quiser Então, boa sorte aos dois participantes E que vença o melhor treinador Pokémon Ah, e caso vocês gostem dessa série e queiram que ela continue Deixa o gostei, demorou? 100 mil gostei e eu trago o próximo episódio de PokéSorte Olá, gostei! Quem clica logo na primeira? Eu ou você, mano? Você pode clicar? Ah, não, porque eu... Então vai, clica aí Então vai, clica logo, tô vendo, fala É a skin vencedora de hoje Que skin vencedora, mano? Calma aí Meu Pokémon bugou aqui, eu ganhei um Pokémon do nada Ah, você pegou a PokéBola normal E eu peguei a Ultra Ball Boa, vamos ver então qual é o Pokémon de cada lado Vamos lá Epa! O meu é o Arceus Ah, o que é isso? O Arceus? É, o seu é o quê? O que Pokémon é esse? Coloca aí Ah, foi o Pokémon que bugou pra mim O seu é o Silvani Ah, mano! Ele é tipo um Pokémon tipo o Arceus, velho Ele é forte pra caramba também É sério? Sério? Ah, ele é muito forte esse Pokémon aqui Mano, ele veio com um ataque aqui absurdo, velho Ah, ele tem uns ataques que eu nem conheço, mano Ele é... Eu nunca joguei esse Pokémon na minha vida Poxa, que Pokémon diferente, velho Caraca, deixa eu ver ele de novo Coloca ele aí, coloca ele aí Não, mas eu tenho empolgadaço aqui, cara Deixa eu ver Caraca, olha isso, mano Ele é quase o tamanho do Arceus Ele é grandão também Oh, e olha só Ele tem uma cauda de água Ele tem um negócio aqui esquisito Ele tem um negócio de grama, parece Um pico na testa É, parece um passarinho E na testa ele tem um signo de ferro Na testa não, no nariz O que aconteceu com esse bicho? É, então Ele é um pouco de cada Mas tá campeão? Ah? A tipagem dele é normal Ele é normal? É Mas eu acho que ele é bem de todos os ataques no UTM É, então Também acho Porque ele tem um pouco de cada Pokémon Deve ser igual ao Arceus Então vamos lá no 3 Vamos 1, 2, 3 E que vença o melhor Mas, Inê, eu tenho um bagulho pra dizer pra você aqui, viu? Fala Que é bem simples, cara É, ó Você vai perder Porque eu percebi que você não tá ganhando tudo agora Ah, cara Então, se eu tô ganhando tudo Quer dizer que eu vou continuar ganhando tudo, né? Não, não Não é bem assim que funciona Quando eu entro no Pokémon aqui O negócio fica doido Sério? Vamos ver, então Ah, não Opa Uou, você pegou um Kyogre Olha que beleza, Inê Caraca, que sorte, mano Enquanto isso eu não pego nada Eu só pego o Gamer e o Temple Olha que legal Ah, que... Oh, mano, eu adoro o Temple Eu acho que a coisa mais sagrada do Pixelmon é o Temple É, é a coisa que mais dá raiva do Pixelmon Olha, falando isso aí de Temple Aqui, ó Olha que você pegou um Temple Ah, ótimo E eu peguei o Kyogre Ah, aí não Nossa, caraca, que bom, mano Eu e você... Isso é pra mim Isso é uma cópia Chama o quê? Cópia Isso é uma cópia Cópia do que? Mewtwo Mewtwo Ah, isso é uma cópia, literalmente Ah, não Por quê? Você pegou o Mewtwo? Não, porque o Mewtwo é uma cópia Ah, é uma cara engraçada mesmo, nossa Ué, mas não é verdade? É verdade mesmo Mewtwo é uma cópia Nossa, se eu tivesse um arco Se eu pegasse um arco com uma flecha Eu tava te derrubando já Não tava E eu que quero uma arca com uma flecha Onde você tava? Caraca, ia te derrubar muito Nossa, eu não pego... Mano, eu não pego nenhum Pokémon Que azar Eu caí, ó O azar aqui, ó Esse é o azar Inê E se eu fizer que eu já tenha tipo uns quatro... Uou, uou Ótimo Ótimo Pega 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 Não vai pegar, não vai pegar Não vai pegar Não pegou, não pegou Não pegou Que beleza, mano Sabe por que o Rô é o meu Pokémon favorito? É, não é o meu não, relaxa Eu nem uso ele quando eu jogo ele Ah, tá, tá, tá O cara se... Ah, o cara tá se achando demais também Não, não é É porque eu não gosto do Rô, meu Eu prefiro o Lug Ah, você prefere o Lug? Sim, o Lug aprende e recorre O Rô não Ah, isso aí Não, o Rô não aprende não? Não Não, não com facilidade Já o Lug... Ah, mas o tempo aprende, hein O quê? O tempo aprende e recorre Porque ele volta toda hora Ó É, o tempo aparece toda hora pra você Toda hora, cara Toda hora Nossa senhora Fui falar de você Fui falar de você Apareceu um tempo pra mim Ainda bem que apareceu agora Porque o tempo matou todos os Pokémon velhos Que estavam aqui Eu percebi que não pode falar, velho É, nossa Não pode falar Se você fala, acabou Cara, eu nem ligo mais pra tempo Vou falar pra você, velho Por mim pode vir 15 mil templos Que eu não tô nem ligando Nossa, eu tô me acostumando Tô me acostumando Ó lá, já vem mais um já Cara, é Toda vez vem tempo pra mim Dá até raiva De tanto tempo que vem Nossa Eu vi o poço Nem vou abrir esse negócio Nossa senhora Esse poço Esse poço aqui Você vai abrir Não vai vir Não Oh, Raikwaza Boa Boa O que? Zápidos Zápidos Saiu voando Oh, Suicune Nice Hyperion Ah, não Peraí Meu Zápidos Fugiu Boa Ah, não Peraí, velho Articuno Ah, não Ele tá pegando Articuno Ah, não Cara, eu tô pegando Eu tô pegando Todos os pokémons Eu peguei o Raikwaza Eu peguei o Articuno Eu peguei o que mais Eu peguei o outro Paulo O Honour Ah, Better Será que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu acho que O Zor Ah, tá Eu ia falar Acho que os Honour Não gostam de mim não Veio Oh, mentira No Ah, sumiu Mano Por que? Ah, não Eu pensei que Eu pensei que tinha Eu vou ter que dar Porque ele vai bugar O que? O que? Bugou Ah, que isso, cara Coate bugando Meu Zápidos Não entra também, não Nossa, birth É meu outro Gengar, o que que é isso? Ê Gengar que beleza Ah para com isso véi Que que é isso mano? Eu tô com muita sorte O início do meu caminho é muito ruim, agora o final dele O meu início é assim, ele é perfeito e teve um tempo Olha que legal, que beleza Outro Suicune, caraca eu não aguento mais pegar Suicune O que? O cara não aguento mais pegar Suicune É óbvio Suicune é muito... Lugia! Lugia! Boa! Peguei o Lugia! Já era, já peguei já, só que eu vou ter que dar Porque ele vai bugar Ah porque tipo, já juntou todos no PC e buga? Não, não é, é porque quando você joga uma Pokébola, e esse Pokémon Ele tá em cima do Void, a Pokébola Cai no Void, entendeu? Aí a Pokébola Ah então é por isso que eu não peguei o O Articuno, o Articuno não, o Zapdos É então, se foi isso, você foi então Opa, muito obrigado Zapdos E sabe pra cá a gente pegar? Zoroark Eu não consegui É? Mas eu cheguei no final primeiro Então quer dizer que você não pode mais quebrar nenhuma Quebrando! Ah, pode vir aqui agora, pode vir Pode vir que eu vou pegar as doces raras Vou fazer meu time Pokémon E como eu posso usar Game Mod, pera aí, deixa eu colocar o PC aqui pra você Vou colocar também o Healer Pra mim né, porque... Pra mim também é que isso É, 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 um pouquinho É, vai Tá, e agora deixa eu fazer o meu time aqui Eu preciso de usar o Arceus Aí depois disso aí eu vou colocar qual Pokémon Deixa eu ver Cara, eu tenho tanto Pokémon, tanto Pokémon Tanto Pokémon eu ainda tenho, meu Deus do céu Nossa Eu tenho o Mewtwo com Recover Nossa, não, pera aí, mas você acha que vai ser assim filhão? O Luke é com Recover Acho que vai ser assim filhos Nossa senhora, meu Deus Meu Deus do céu Eu vou nem falar meus ataques não Mas o meu Luke aqui... Nossa senhora, eu morro com o Sunny Day, velho Se ele tivesse um ataque de fogo Acho que se não gostasse do... Não, eu não vou, eu não vou usar, meu irmão Ah, ah, então o cara manteve a promessa, né Eu não vou usar Uuuuh Nossa, se, se esse Rayquaza tivesse ultimate Se ele tivesse ultimate Ah, que beleza que não tem, né Olha que beleza Se ele tivesse ultimate, meu Deus, ele ia ser muito OP Deixa eu ver Ice Beam, não Original Pulse Alka Ring Cara, eu vou até mudar meu nome do meu Luke É pra Lucas Pra gente ir arrebentar Que ideia, né Pra gente ir arrebentar, mano Não sei, não sei Já era, pego, já era, fiz meu tiro já Algum escrito chama Lucas Agora deixa eu usar meus doce rarinho aqui Ai, 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 ai No meu Luke Não faz isso não, velho Prendeu o Recover, boa Não faz isso não, velho Não faz isso não, velho Já prendeu o Recover, já Faz isso não, velho Que delícia, cara Faz isso não Nossa senhora Aprenda Futurisite também Ai, ai Pronto Aí eu vou, agora eu vou upar o meu Kyogre também, né O meu Kyogre também tem que ficar forte Nossa, prendeu o Hidropump Boa Nossa, Hidropump Nossa, o meu tem também E Double Edge Double Edge? Ah, mas Double Edge, beleza Tem um Pokémon com Double Edge também É, mas Double Edge é muito forte disso, né Eu sei, eu sei, infelizmente, né Calma aí Ah não, o lixo é muito ruim Mas a luta, filha, não vai ser fácil não Por isso que eu tô vendo aqui Tem uns ataques aqui Absurdos, filha, ó Aham, tiquei Mano, é segredo que o meu Mewtwo tem um Recoverzinho Vamos lá no 3 então Vamos lá no 3 então Ah, vamos Vamos lá vai 1, 2, 3 e... Pera É, nem foi mal, me desculpa Esqueci de girar minhas bolinhas Ah, esqueci de girar lá o Pokémon Tá bom Eu também vou fazer o mesmo Não vou aproveitar que eu tô fazendo nada mesmo, vai 1, 2, 3 e... Valendo! Ih, começou com ele já? Eu comecei com o meu giro Mas eu achei que era pra começar com ele, velho Tá, então... Ah, já foi, né Eu ia trocar... Agora já era É, eu ia trocar pro meu... Pro meu outro Pokémon, né Pro meu Arceus, mas não vai dar tempo Ai, 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 ai Ai, ai Ai, ai Cine é um cara muito fogo, sabe, galera? Sabe? Muito fogo Olha a tua vida Não vai dar... O cara fica dando... Como fica o trem dando em mim com o Recover? Olha a tua vida, hein Ah, não, que que é isso, velho? Olha a tua vida, hein Double Edge que arranca dano meu e seu, mula Ah, é? Então aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Vambora, vambora, ó Olha como você vai embora, ó Tchau Ah Ah Ah, eu sei como acabar com esse Mewtwo seu, ó Agora Eu sei como acabar com seu Mewtwo aí, ó Tchau, 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 tchau Esse projeto de ENTEI aí Isso aí nem vai me dar dano, mano Projeto, hein Olha o tamanho disso, parece um cachorrinho Pô, mas ele é um cachorrinho, mas um cachorraço Não, ele é um cachorrinho, hein Isso aí é do tamanho disso aí, mano Não dá dano essa porcaria, não Tchau, ENTEI Nossa Nossa senhora Cara, eu vou ganhar de você usando só um Mewtwo, sério Eu não vou usar nem meus seus Vai, Ness Vai, Ness Vai, Ness Vai, Ness Sabe se o Mewtwo ia level alto, pô É É É, realmente por isso Olha lá Entendi, entendi, o cara realmente fala que é por isso É, então Ah, não Você não consegue me dar dano nenhum, velho Nem com o Kyogre Aê, boa Meu, meu, que que é isso, velho Aê, boa Consegui me dar um pouquinho Que que é isso Eu vou, eu não vou usar recorrer mais não Vai, eu vou ficar assim mesmo Eu sei que Seu próximo Pokémon pode acabar com o Mewtwo Então vamos ver qual vai ser seu próximo Pokémon Ah, uns apos Cara, sabe o que é pior desses apos? Ah Ele vem com um Pluck, é o único que dá dano em você Tá vendo, ó Olha lá Pluck Ah, cara, não, não, não Pelo amor de Deus, velho Como é que eu tô guardando? Cara, Oxi, você tá com 5 Pokémons? O quê? Não, eu tô com um Pokémons certinho Não, você tá com quantos Pokémons? 6? É isso Eu só tô com 4 Ué, por que que tá com 4? Porque só são 4 Pokémons Ué, mas que regra é essa aí? Regra nova? É, não, é sempre foi essa regra Toma o Hyper Beam, vai, fica quieto aí, vai Nossa, o cara não me conta a regra Vá, Lucas, olha o Lucas aí, filho Esse é o Lucas, vai embora não o Hyper Beam só também, filho Ô, respeito o Lucas, hein Ó, 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 ó Esse áudio eu não vou te atacar, beleza Esse lá é minha tábua, tá bom Aí eu vou brincar um pouquinho Eu vou usar isso aqui Não, o cara acha que pode brincar, galera Não, eu não acho que eu possa, eu posso Aí eu vou usar o Gravity pra você não poder voar Não, velho, não, velho O Lucas nunca desiste Aí eu vou usar isso aqui de novo Aí eu vou te acabar com o tapa só usando o Hyper Beam, tchau Só usando o Hyper Beam? Ah, velho, ô, não Gotei, ó, Gotei, Gotei, Gotei Fica aqui, vem cá, vem cá Deixa eu fazer uma coisa aqui Fica aqui, fica parado aí Ah, velho, não quero, mano Fica parado aí, fica parado aí Eu não quero, mano Fica paradinho, fica paradinho, não sei não Fica paradinho, tá? Tô paradinho, fica paradinho e você vai pro seu lugar, tá? Aqui, ó, que beleza Pronto Tchau, Gotei E galera, esse foi o vídeo de Pokéstar de hoje Espero que tenham gostado Como sempre, vencedor Falou, tchau e fui!